Sinais é o nome dela Vi seu sorriso em meu sonho Segui seu rastro na areia do deserto Eu escutei sua voz ao vento Senti seu cheiro cada vez de mim mais perto Virei um ovo meio obcecado Pra te encontrar no lugar do mundo E mesmo sem nunca desir tocado Me pertencia bem lá no fundo Sinais me mostraram o caminho até você Vagalumes guiam-me sem perceber E no fim da estrada uma luz parece ser você Joga a voz e vai! Sinais me ajudaram a perceber O meu caminho é você E ninguém no mundo vai fazer eu me sentir de novo assim Sinais vindos de um lugar tão longe Às vezes se escondem Num farol e numa ilha Numa noite tão vazia Eu beijei você Até o amanhecer Vi seu sorriso em meu sonho Sei que seu rastro na areia do deserto Eu escutei sua voz ao vento Senti seu cheiro cada vez de mim mais perto Virei um ovo meio obcecado Pra te encontrar em algum lugar do mundo E mesmo sem nunca desir tocado Me pertencia bem lá no fundo Sinais me mostraram o caminho até você Vagalumes guiam-me sem perceber E no fim da estrada uma luz parece ser você Sinais me ajudaram a perceber O meu caminho é você E ninguém no mundo vai fazer eu me sentir de novo assim Sinais vindos de um lugar tão longe Às vezes se escondem Num farol e numa ilha Numa noite tão vazia Eu beijei você Sinais me ajudaram a perceber O meu caminho é você O meu caminho é você E ninguém no mundo vai fazer eu me sentir de novo assim Sinais vindos de um lugar tão longe Às vezes se escondem Num farol e numa ilha Numa noite tão vazia Eu beijei você Até o amanhecer Eu beijei você Eu beijei você Eu beijei você Eu beijei você Obrigado.